Olá, meu nome é Regiane Kaniak e nesse vídeo eu vou te ensinar como que você vai se inscrever na próxima turma do curso de Microsistema de Acupuntura Bucal. E você vai saber como é o curso, para quem é o curso, quais são as garantias, o valor. Você vai poder se habilitar no Método MAB, que é um curso online onde eu ensino a utilizar os Microsistemas de Acupuntura Bucal e a Laserpuntura para potencializar o diagnóstico e o tratamento do seu paciente odontológico. Esse é o único curso no Brasil voltado para o estudo científico e a prática dos Microsistemas para a odontologia. Você vai desenvolver segurança, vai desenvolver assertividade no seu atendimento. Você vai saber como tirar a dor do seu paciente com um ponto, como perder o medo de usar a medicina chinesa, usar a acupuntura e ter uma maior compreensão do seu paciente. Hoje chegou o dia de você conhecer o Método MAB, de Microsistema de Acupuntura Bucal, e como você vai fazer para ter acesso a ele. As inscrições estão abertas. Você vai saber todo o potencial energético que você precisa. Tudo o que você precisa saber sobre meridianos. Além de relacionar 40 pontos, 24 micro-áreas, mais de 200 pontos com aplicação e função energética. Você vai decifrar que pontos são esses, saber quais os melhores pontos para os seus protocolos, que pontos você usa para tirar dor, que pontos você usa para preparar o seu paciente. Vai desmistificar a acupuntura. Por quê? Porque você vai aprender a usar o Microsistema Bucal. Ok? Então, vamos lá, pessoal. No que consiste o método, né? Vocês viram durante essa semana uma série de aplicações da acupuntura, da laser-puntura, acupuntura com agulhas, acupuntura com laser, os microsistemas, os alunos usando, a acupuntura termo-guiada, várias formas de aplicação. Para que tudo isso? Para você transformar os seus resultados, para você ter um incrível diferencial na sua rotina de consultório, para você ter possibilidades terapêuticas, você ter recurso a mais para tratar o seu paciente. Além de ter uma odontologia bem mais completa, bem mais integrada. Eu vou deixar aqui vocês com alguns comentários de alunos que eu acho de extrema relevância vocês saberem. E aí, como é que é isso? Conhecer a acupuntura, para mim, foi muito além do que eu imaginava, na verdade. E trazer isso para os meus pacientes é muito incrível, porque eu tinha uma visão limitada do que a acupuntura podia fazer pelo meu paciente. Estou, assim, cada vez mais apaixonada por essa área que tem mudado totalmente a minha odontologia. O mundo, assim, é como se fosse uma odontologia assim e você agora visualiza um mundo totalmente novo, com a odontologia integrativa. Com certeza faz toda a diferença usar terapias como a acupuntura, por exemplo, é uma delas, na abordagem integrativa. Como faz toda a diferença a abordagem integrativa dentro do consultório? E a resposta positiva vai desde o manejo do medo e da ansiedade, por exemplo, que é bem comum, até o melhor desempenho no tratamento mesmo. Eu tive um câncer de mama e aí, no processo de fazer um tratamento, comecei a químio. Na primeira químio eu passei muito mal, emagreci 5 quilos. Foi quando eu conheci o trabalho da Regiane e comecei a fazer toda a semana todas as possibilidades de tratamento e foi tudo ótimo. Não peguei nem resfriado, fiquei super forte e consegui passar por essa situação super bem. Agora estou ótima e sou muito grata pelo trabalho da Regiane. E eu ficava impressionada em relacionar o ponto que era ativado na boca e o paciente relatava que a dor no joelho melhorou. Eu não conseguia entender. Hoje eu, como dentista, eu analiso tantos interferentes que eu nem imaginava o que eram. Entender, saber avaliar, conhecer os pontos, tem feito total diferença na minha prática clínica. Esses tratamentos complementares, eles amplificam muito o diagnóstico. Eu acho espetacular. Com certeza acrescentou muito. Eu não passo um dia sem fazer uma terapia neural. São pontos assim, pontos para dor que a gente usa muito, para lombalgia que eu faço muito também. O resultado é muito bom, muito bom. Eu tenho um médico integrativo que envia e encaminha muito paciente para mim. E ele me encaminhou a uma paciente, ela tinha uma dor de cabeça muito forte e foi ao neurologista e descobriu que tinha um tumor no cérebro. Então ela tinha um tumor na região do cérebro, na região do dente. Eu removi aquele nico, aqueles implantes metálicos que, no caso, estavam relacionados. Mas, para minha surpresa, o tumor do cérebro regrediu. Então, assim, esse caso para mim foi marcante. Foi aquele sinal de Deus que, assim, você está no caminho certo, você pode ajudar muita gente. O segundo ponto que eu testei na minha filha foi com relação a uma herpes. Eu cheguei em casa à noite, aí ela estava começando ali a ter aquele avermelhado no lábio, né, ardência. Eu estava sem o laser, não estava sem nada em casa. Aí eu fiz o ponto aranha que você nos ensinou, né. E fiquei surpreendida que no dia seguinte não tinha vesícula. Então aquilo ali eu fiquei mais apaixonada ainda. Então cada vez eu estou apaixonada mais. Ele ia almoçar na minha mãe. E na rua eu vi um senhor deitado numa calçada. E eu jurei que estava morto. Porque ele estava, assim, já pálido. E estava com a mão dura, congelada. Ele estava parado. Eu não falei que estava morto. Eu dei a volta na quadra porque eu vi que estava embolado. E contei. Porque o meu coração disse que eu não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que parar. Eu estou profissional da saúde. Eu tenho compromisso com a vida. Eu vou lá e pensei, o que eu posso fazer? Na verdade, no início eu disse, vou chamar Samuel. Porque eu vi que as pessoas estavam ali e não tinham muita atitude. E aí eu disse, não. Eu tenho uma coisa melhor que chamar Samuel no momento. E aí as pessoas ficaram olhando e tal. Eu disse, olha, eu estou dentista. Eu posso buscar e tal. E aí eu pensei, né? Já tinham chamado de socorro. Mas enquanto não chegava, né? Porque eu disse, a gente tem que fazer alguma coisa para tentar ajudar. E eu, na hora, peguei a bíblia e trazei no R1, né? E eu disse, vamos com fé. E quando eu coloquei a caneta e as pessoas ao redor, tipo assim... Ficaram chocadas. Eu zerei, assim, de passar medicamento para o paciente. Eu zerei, de verdade, assim. Não é minha primeira opção. Mas com certa consciência, com materiais biocompatíveis, utilizando a odontologia biológica, fazendo uma forma diferente, então é uma possibilidade melhor que temos. Tudo vai somando, né? E no final a gente faz o que eu realmente digo, né? Que é a verdadeira promoção de saúde. O que eu vejo é que a gente precisa realmente ir atrás dessas coisas que você está falando, né? Essas ferramentas para dar mais saúde ao paciente, dar mais conforto, né? Tornar a vida dele mais saudável. A gente nasceu para curar mesmo, né? Eu vejo aí. Pessoal, é muito bacana. Vocês acabaram de ouvir depoimentos reais de alunos do curso MAP. Um método que é único e exclusivo no Brasil. É o único método que traz essa luz, a ciência dos microsistemas da acupuntura bucal. Tema que não é costumamente estudado. E da onde que veio o método? Normalmente, falar resumidamente aqui para vocês. Eu sou uma dentista igual a vocês. Eu já tenho 20 anos de formada. Eu fiz especialização em plantodontia, em acupuntura, em termografia, várias habilitações, laser, ozônio. E sempre nessa busca de o quê? Trazer algo mais integrado para a minha clínica. Logo, depois de me formar, eu percebi que a faculdade não ensinava tudo o que eu precisava para tratar o meu paciente de forma integral. Então, muitas situações tradicionais ou não tinham explicação ou o paciente não tinha aquela resposta que eu esperava. E assim, comparado com outros pacientes, mesma técnica, mesmo método, respostas tão diferentes. Por quê? Essas dúvidas foram cada vez mais se acumulando. Os cursos que eu fazia não me davam essa resposta. Até que eu tive contato com a acupuntura e achei que a acupuntura podia ser um método que ia responder todas essas perguntas para mim. E, em parte, ele respondeu, mas era difícil de aplicar porque era algo muito abrangente, era uma especialização completa de acupuntura, ela não era voltada para odontologia e nem falava de microsistemas. E mais e mais eu tive pacientes na minha clínica com uma demanda diferente, uma demanda de tratamento mais personalizada. Eu falei, pô, a gente precisa, eu preciso de algo para resolver isso. Foi aí que eu fui até a Alemanha aprofundar os meus estudos dentro da odontologia integrativa e biológica. Tive contato com o doutor Johan Lechner e sua equipe, a doutora Beatrice Lejuri, que é uma importante imunologista. Aprofundei estudos na Academia Internacional de Medicina e Toxicologia Oral e comecei a trazer cada vez mais uma odontologia para a minha clínica. E foi aí que o conceito dos microsistemas começou a fazer sentido para mim, porque antes não tinha aprendido isso nos meus cursos de acupuntura. E aquela acupuntura ficava de lado, ficava na minha gaveta. Foi aí que o conceito dos microsistemas foi como se fosse uma ponte entre a medicina tradicional chinesa, que eu tinha aprendido, e a minha odontologia integrativa e normal. E aí eu fui capaz de sintetizar um método que eu posso, sim, aplicar no meu consultório. Aqui vocês estão vendo imagens de cursos, de alunos aplicando o método do curso presencial que a gente tem aqui no consultório. E a gente tem já dezenas de relatos de profissionais e dentistas que têm uma abordagem diferente dentro das suas diversas especialidades. Eu faço cirurgia, mas eu tenho alunos que são ortodontistas, odontopediatras, médicos, acupunturistas, nas diversas especialidades. E sim, conseguem ter um resultado muito bom com o método. E agora eu quero mostrar pra vocês que muitos de vocês estão com essa pergunta. E aí, como é que é o método? O que tem nesse curso? O que eu vou aprender? Pra quem que é? Então, primeiro, eu vou falar que esse curso é voltado pra quem não sabe nada de acupuntura. Pra quem tá começando, pro cirurgião dentista que tá cansado daquela prática clínica mecânica. Aquele cirurgião dentista que tá cansado de pacientes cheios de medicação, queixa sem sentido e de interferências desse sistêmico no tratamento odontológico diário. Pro dentista que quer ter mais liberdade de atendimento, que quer ter uma técnica, um recurso que ele possa usar de forma natural, rápida e assertiva. E tirar a dor do paciente com o ponto de resolver situações que normalmente iam gerar reagendamento. De poder controlar a pré e pós cirúrgico com mais garantia. Nesse método, você vai aprender tudo isso. Esse é o método pra quem tá começando. Deixa eu pegar aqui, acho que esse aqui é o melhor aqui pra vocês. Eu estou lançando, nesse momento, abrindo as inscrições para o curso de formação do método MAB, o curso de microsistema de acupuntura bucal e também o curso de laser pontura, que é uma novidade na nossa Masterclass. Então, eu vou falar aqui rapidamente do nosso programa, fundamentos da medicina chinesa, diagnósticos, sistemas energéticos, canais e meridianos, microsistema de acupuntura bucal aprofundadamente, protocolos e métodos integrativos, além de vários bônus que eu já vou falar pra vocês. Esse é o curso básico, o curso raiz, o curso pra quem tá começando. E aqui, eu já estou oferecendo, numa oferta de lançamento, assim, exclusiva pra essa Masterclass, que eu nunca fiz antes, o curso de laser pontura também, que é um curso de nível intermediário, que vai passar os fundamentos da laser terapia, da laser pontura, protocolos práticos de laser pontura pra odontologia, protocolos de medicina chinesa, tratar padrões de harmonia, microsistemas, o método MAB, a gente vai falar sobre os 12 meridianos, sobre as frequências. Esse é um curso que vai ser ao vivo e ele é complementar ao MAB. Então, pra quem tá começando, vai já se inscrever nos dois juntos. Esse é um combo, um presente que vocês estão tendo com uma oferta super especial. Mas, se você já estudou medicina chinesa e não consegue pôr em prática, se você já sabe acupuntura, se você é acupunturista, você não precisa fazer o método MAB desde o começo. Você vai direto pro curso de laser pontura. Então, você solicita o link pro nosso suporte pra se inscrever no curso de laser pontura. Agora, se você não tem noção de medicina chinesa, se você tá completamente iniciando, o curso de laser pontura não é o teu curso. Porque ele já vai direto em protocolos, em técnicas, ele não vai ter aquela base, aquela fundamentação que você tem fazendo o MAB. Então, se inscreva no MAB se você estiver começando. E se você já conhece medicina chinesa, vá pro de laser pontura. Agora, quem se inscrever inicialmente no MAB vai ter esse super presente, que é o curso de laser pontura a um preço, assim, incrível, como nunca feito antes. Vamos falar aqui agora um pouquinho dos módulos. O que é que você vai ver no curso? O que que tem nesse curso? Vamos lá. São 10 módulos, 60 aulas, as inscrições estão abertas agora, até dia 29 de outubro, ou seja, até sexta-feira. São mais de 60 aulas online, gravadas, disponíveis por 2 anos pra você estudar. Além disso, nós teremos 4 aulas ao vivo pra tirar as dúvidas, pra interagir com vocês, pra ver como é que tá sendo o aprendizado de vocês. Além de bônus exclusivos, acesso ao grupo do Telegram e sim, certificado de formação no método MAB, no método exclusivo de microsistema de acupuntura bucal. Os nossos níveis de aprendizado são iniciante, que é o MAB mais a laser pontura, o nível superior, que é a laser pontura, e o avançado, que é o nível expert. Então, agora, nesse lançamento, a gente tá lançando pra vocês o nível iniciante, contemplando já os dois primeiros níveis, e pra quem já conhece, o de laser pontura. Primeiro módulo, fundamentos, introdução à medicina chinesa, substâncias fundamentais, técnicas e métodos, tudo o que você precisa saber de base, de conhecimento pra você aplicar. Pra você poder entender o diagnóstico da língua, da face, do pulso e dos cinco elementos e as suas relações dentárias. Também vamos aprender como selecionar os pontos, como aplicar esses pontos, quais as contraindicações, quando usar. Também vai saber os microsistemas bucais, a introdução ao microsistema, nomenclatura, tipos de pontos, localização. Falaremos também sobre os doze meridianos principais, pontos, medidas e tudo o que você precisa saber sobre os meridianos. Além de localização de pontos e terapêuticas, nós falaremos sobre protocolos específicos para odontologia. Bônus, uma aula incrível de odontologia biológica e campos interferente, que é um assunto que é muito importante vocês saberem nos dias de hoje. Para quem faz ROF, harmonização facial, um módulo voltado à acupuntura estética facial, pra você usar acupuntura também pra equilibrar o seu paciente. Um módulo bônus de acupuntura termo guiada, pra você poder saber utilizar esse importante recurso, que hoje, né, sabe em quanto custa um curso de termografia, né? Que bacana a gente poder estar dando essa oportunidade aqui pra vocês. Uma aula prática de ticum, pra que vocês, como especialistas, também se equilibrem. E um módulo bônus de terapia neural com a doutora Emiko Kida, em que a gente vai falar sobre campos de interferência e sobre essas aplicações, sobre essas interferências e qual que é a diferença do curso de microsistema com o curso de terapia neural. As nossas quatro aulas práticas online, ao vivo com vocês, pra tirar dúvidas. E esse é o nosso método, esse incrível conteúdo que tá disponível pra você agora. Agora, agora, você deve estar se perguntando, hum, parece bom, né, mas será que eu consigo? Será que eu tenho tempo pra estudar tudo isso? Será que eu vou conseguir aplicar? Eu não sei nada de medicina chinesa, ou meus pacientes não gostam de agulha. Será que esse método vai funcionar pra mim? Sim, vai funcionar pra você. Você pode assistir o curso de forma online, a hora que você quiser. Quantas vezes você quiser, por dois anos. Nós estamos começando essas aulas agora, na sexta-feira, com uma aula ao vivo, pra receber esses alunos e você já vai ter acesso ao primeiro módulo. Cada módulo novo entra, a cada semana entra um módulo novo pra vocês irem estudando. Mas não se preocupem se vocês vão conseguir estudar tudo em uma semana. Vocês podem assistir no ritmo de vocês. E esses bolos exclusivos de acupuntura termoguiada, de terapia neural, vão fazer toda a diferença na prática de vocês. Mas o grande diferencial dessa Masterclass, desse lançamento de curso, é a possibilidade de você fazer o curso de laser pontura, junto. Pra quem não gosta de agulha, pra você poder inserir no seu consultório, você que já faz laser terapia, você pode sim usar esse recurso para tirar a dor, pra reduzir inflamações, pra você melhorar a homeostase do seu paciente e ter a função energética dos pontos. Não é só aplicar em tecido, você vai saber funções terapêuticas dos pontos. Você vai conseguir ter um arsenal a mais de possibilidades terapêuticas no seu consultório. Então vamos lá, como é que funciona... A terapia neural, né? A terapia neural tem toda essa visão macro, integrativa, aquela tabelinha de voo. E a microacupuntura bucal somou a todo esse conhecimento que eu já vinha adquirindo anteriormente, né? O que você assinou pra gente naquele curso, aquilo lá é como se fosse uma outra faculdade, porque aquilo quebra, desmonta tudo que está debaixo de você e você monta um outro alicerce da sua vida clínica, pra que daqui pra frente você realmente leve saúde pro seu paciente. Eu fico fascinada, sabe? Eu tive uma paciente, assim, que ela já tem tentado suicídio algumas vezes. Fiz terapia neural, finalmente ela voltou pro eixo dela. Foi muito lindo, né? Traz o paciente pro eixo de volta, né? Isso é sensacional. Essa paciente tinha feito um implante com um profissional, que não estava adequado. Quando eu fiz a utilização da procaína, aquela semana ela estava maravilhosa. A desculpa foi fantástica. E a evolução agora dela, na compreensão do fato que ocorreu, é muito significante. Quando tu mostrasse aqueles pontos na região interna, no freio, aquilo deu uma significância. E nos inferiores, que eu não conhecia os pontos de acupuntura do lábio, foi fantástico. Porque a mudança que ela teve da semana passada pra essa, que está desenvolvendo, está desenrolando, ela ressignificou. Eu achei fantástico. Eu não tinha noção. O dente 13, 35, né? Então, assim, hoje eu estou integrado. Boca, corpo, corpo, boca, né? E foi muito bom o seu curso, no sentido, assim, que me integrou boca, corpo, com acupuntura, com a terapia neural. E, assim, o seu curso, pra mim, é maravilhoso, porque é super didático e você é uma pessoa extremamente acessível. Não esconde nada. A acessibilidade é total, tanto que quando eu me aperiei, que eu mandei uma mensagem pra você, na mesma hora você me respondeu, me orientou, falou como é que eu devia fazer. Tudo direitinho. E eu estou muito feliz. Estou contente com esse curso. Esse está sendo o meu caminho. Estou encantada com você. Tento assistir suas lives, suas coisas, mas é maravilhoso. E eu estou muito grata. Muito legal, né? Muito bom a gente ter esses depoimentos dos colegas pra vocês verem o quanto isso faz um diferencial e tanto na sua clínica. E como é que você vai se inscrever agora? Como é que você pode, também, participar da próxima turma? Como é que você pode fazer parte dessa comunidade? Como é que você pode ser um aluno MAB também? Então, abaixo desse vídeo tem um link de inscrição que vai ter o valor, com o desconto, já, desse nosso combo, desse combo do curso online de Microsistema de Acupuntura Bucal com o método de laser puntura. Como você pode se inscrever no curso de Microsistema de Acupuntura Bucal? Como potencializar os seus resultados? Vamos, então, ter disponíveis os módulos. A gente já falou isso aqui pra vocês, eu vou passar, vamos direto ao ponto aqui. Como que você se inscreve? Lembrando que o acesso desse curso, ele é online. Você vai poder acessar pela plataforma de acesso. Pela plataforma, o curso, ele tem o endereço, você vai entrar com o seu login e senha. Vai ter acesso ao conteúdo do curso. Nesse conteúdo, nós temos uma vista lateral em que você pode ver todas as aulas do primeiro módulo, orientações, boas-vindas, aula inaugural de sexta-feira, tudo que for ao vivo vai ficar aqui. Fundamentos, técnicas, mecanismo de ação, diagnóstico. Então, a gente vai ter aqui acesso a todo o conteúdo do curso nessa barra lateral. Você também vai ter a oportunidade de ver a aula que você quiser, que estiver disponível para o seu módulo, para o seu tema. Deixa eu avançar aqui um pouquinho para vocês. Então, a gente está aqui. Aplicações na odontologia, para dor, para parestesia, na laser terapia, como que faz com a aplicação com ozônio, a parte estética, os protocolos, diagnóstico energético. Então, tem um bastante recurso para vocês disponível nesse conteúdo Mab. É um conteúdo muito rico e muito incrível. Os workshops que nós fazemos também ficam todos disponíveis aqui. Aqui você vai ver um pouquinho como que funcionam os vídeos. Você pode escolher o vídeo, fazer seu comentário, baixar na plataforma os PDFs das aulas que tem material de apoio para você. Você pode clicar no vídeo para assistir ele e modificar a velocidade, se você quiser um vídeo mais rápido, mais curto. Como é que você pode assistir esse vídeo. Então, fica a teu critério. O que fique mais confortável para você. Nós temos várias demonstrações, vários ensinamentos nesse curso. Para quem acha que eu falo rápido, pode me ouvir mais devagar. Para quem acha que eu sou devagar, pode me ouvir mais rápido. Então, fica muito interessante. A gente tem ainda os bônus aqui disponíveis. E aqui eu vou mostrar para vocês um trechinho de uma aula do workshop em que a gente repassa alguns conceitos principais. Eu estou acelerando aqui para vocês verem um conteúdo mais rápido. Demonstração de possibilidades de estímulo, por exemplo. Como é que você faz, todas as diferenças, quando que aplica, o que que fica bom para você fazer. Então, toda a fundamentação prática que você precisa para fazer o método com segurança. Demonstração do uso dos pacientes. Localização de pontos também. Atendimento e diagnóstico na cadeira odontológica. Os mapas de apoio que vocês vão receber por correio, que ajudam muito o diagnóstico de vocês. Já vou mostrar aqui os mapas para vocês. Aplicação em outros microsistemas. Microsistema auricular. Pontos-chave que vocês precisam saber para complementar o conhecimento da boca. O que que você deve e não deve fazer. Tudo isso incluído. Como medir. Vocês vão saber tudo o que vocês precisarem. Ficha clínica. Essas lâminas aqui vocês vão receber por correio. Elas são muito bacanas. São material muito bom. E aplicação na prática odontológica. No dia a dia. Para você, sem saber. E vai tirar as dúvidas ao vivo com a gente. Então, é muito acessível. Muito prático. Muito fácil. Para você participar. Para você aprender. E eu tenho certeza que você vai aproveitar muito. E agora você deve estar se perguntando. Quanto custa tudo isso? E eu pergunto para vocês. Quanto custa um dia de curso? Qualquer curso que você vai fazer presencial. E outra pergunta que eu faço para vocês. Quanto custa o seu tempo? O tempo que você perde reagendando o paciente. O tempo que você perde repetindo procedimentos. O tempo que você perde por não conseguir otimizar a sua prática do dia a dia. E outra pergunta que eu te faço ainda. Quanto custa um curso de terapia neural? Um curso de odontologia biológica? Um curso de ticum? Um curso de acupuntura estética? Um curso de termografia? Quanto custam somente os bônus do nosso curso? E mais, quanto você gastaria em viagens, especializações e traduções do alemão para o português? Para você ter acesso a todo esse método. Então, isso torna muito prático, muito acessível, muito direcionado para vocês. E agora, vou passar para vocês o valor. O valor do curso MAB é R$ 1.987. Que você pode fazer em 12 vezes de R$ 165,00, que é muito tranquilinho de pagar. É menos do que uma consulta que você vai fazer na sua clínica para pagar um mês inteiro de curso. E o curso de laser pontura, ele custa R$ 1.500,00, que você pode pagar em 12 vezes de R$ 137,00. Agora, você pode cobrar por essas consultas no seu dia a dia. Você pode agregar valor aos seus atendimentos. Você pode, sim, ter esse diferencial na sua prática. Você pode ser um profissional mais valorizado. Você pode ter indicações de pacientes porque você tem essa abordagem. Mas, como eu falei para vocês, nós temos uma oferta de lançamento que vale para os primeiros dias. Então, esses dois cursos combinados agora juntos somam mais de R$ 3.000,00. Mas, não é isso que você vai pagar se inscrevendo agora. Se inscrevendo agora, nesses próximos dois dias. Então, é uma promoção. É uma oferta de lançamento. Você vai ter um desconto incrível. O curso de laser pontura sai praticamente de graça para você se inscrevendo agora nessa modalidade. E para você que vai fazer somente o curso de laser pontura, ele vai sair R$ 12,95. É menos de R$ 100,00. É muito tranquilinho. Então, clique aqui embaixo agora e veja quais são as possibilidades de pagamento disponíveis para você agora. Qual o desconto que você pode ter se inscrevendo nesse momento. Você pode pagar no Pix, você pode parcelar no cartão em até 12 vezes, você pode parcelar em 4, 5 vezes, você pode pagar por boleto. Você pode solicitar formas de pagamento se você não encontrar a sua forma preferida. Mas, não deixe de se inscrever. Aproveite essa oportunidade, porque esse combo dos dois cursos só vai acontecer nessa modalidade. Nos próximos lançamentos, eles serão cursos separados. Quem está iniciando não vai ter essa possibilidade de fazer os dois juntos. Então, isso é um lançamento agora exclusivo para vocês. Então, eu falo para vocês, para tudo agora, se inscreva agora e seja você também um aluno MAB. Se inscreva agora, faça diferença na sua clínica, transforme a sua prática. Tenha um incrível potencial aumentado, ampliado nas suas terapêuticas. Tenha melhores resultados na sua clínica com os conceitos milenares da medicina chinesa associados às técnicas do microsistema de acupuntura bucal. Tão pouco difundido ou tão pouco estudado. E aqui você vai ter a oportunidade de saber tudo sobre esse assunto. Espero você na próxima turma do curso de microsistema de acupuntura bucal e laser puntura. Sejam bem-vindos!